Chega pra cá, pro meu lado esquerdo do ginásio Cardimbo Rodrigê, o que isso, Guadalupe? Que tá brigando aí fora? Vamos gritar, é duzentos reais, hein, compadre? Vambora! É a gente agora, hein! Vai! É o modo country! Puxa! Puxa! Vai! 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 Parece que é o moato, faz o cabelo entender É da Cardimbo Rodrigê, o que isso, Guadalupe? Parece que é o moato, faz o cabelo entender É da Cardimbo Rodrigê, o que isso, Guadalupe? Ah! É o terremoto! Ah! Ah! É o terremoto! Vai! 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 Parece que é o terremoto, faz o cabelo entender É da Cardimbo Rodrigê, o que isso, Guadalupe? O neurótico! É da Cardimbo Rodrigê, o que isso, Guadalupe? Vai ganhar duzentos reais, a gente vai fazer um churrasco, então todo mundo bebe hoje É da Cardimbo Rodrigê! O que isso, Guadalupe? Que tá brigando aí fora, quando gritar é do que eu te errar, o que isso vai? Ah! 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 É o terremoto! Vai, meu irmão! É da Cardimbo Rodrigê, o que isso, Guadalupe? É da Cardimbo Rodrigê, o que isso, Guadalupe? Ah! Ah! É o terremoto! Ah! Ah! É o terremoto! Vai! Vai! Parece um terremoto, faz o cabelo entender É da Cardimbo Rodrigê, o que isso, Guadalupe? É da Cardimbo Rodrigê, o que isso, Guadalupe? Ah! 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 Sim cate por um surrasco e então todo mundo deve hoje, vem aqui em geral! Qual é? Cardimbo Rodrigê, o que isso Guadalupe, que tá brigando aí fora, manda brincar e do que eu te erree, deciまで! É da Cardimbo Rodrigê, o que isso Guadalupe? O morro do Pinto, Barroso e Santa Clara O morro do Pinto, Barroso e Santa Clara Lito e Rocia O morro do Pinto, Barroso e Santa Clara O morro do Pinto, Barroso e Santa Clara Lito e Rocia O morro do Pinto, Barroso e Santa Clara Lito e Rocia Lito e Rocia Sete na internet, pode confirmar Ponto com ponto BR Miguel Couto é raça pra Sete na internet, pode confirmar Ponto com ponto BR Miguel Couto é raça pra Baixada é o show Somos disposição Somos da décima, oitava, esse ano Baixada é o show Somos disposição Somos da décima, oitava, esse ano Onde pode, onde pode não Vamos jogar você no show Joga no show Miguel Couto é só socão Onde pode, onde pode não Vamos jogar você no show Joga no show Miguel Couto é só socão Sete na internet, pode confirmar Ponto com ponto BR Miguel Couto é raça pra Sete na internet, pode confirmar Ponto com ponto BR Miguel Couto é raça pra Baixada é o show Somos disposição Somos da décima, oitava, esse ano Baixada é o show Somos disposição Somos da décima, oitava, esse ano Onde pode, onde pode não Vamos jogar você no show Joga no show Miguel Couto é só socão Onde pode, onde pode não Vamos jogar você no show Joga no show Andrade américin Andrade 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 Queremos continuar Andrade da Baixada e o mundo atuar O Bacotamos ao venta, devastando e atuar Fico de noite, Andrade Gerais Se devastar deu nossa fama, queremos continuar Andrade da Baixada e o mundo atuar O Vitor puxa o bonde, Andrade baixinho vem varrendo Taduelo e Alex, na rua saiu correndo Andrade do mal, o terror do chaparral Andrade do mal, o terror do chaparral Primeiro lugar, Andrade da Baixada Primeiro lugar, bagunçando o capeta, devastando e atuar Fico de noite, Andrade de Beira Linha Bagunçando o capeta, devastando e atuar Fico de noite, Andrade de Beira Linha Bagunçando a nossa fama, queremos continuar Andrade da Baixada, disputando o lado do ar Devastar é nossa fama, queremos continuar Fico de noite, Andrade de Beira Linha Andrade do mal, o terror do chaparral Andrade do mal, o terror do chaparral Bagunçando o capeta, devastando o lado do ar Um exemplo, dois palco, dois palco, dois palco, dois palco É o Piná Saray Sea da arena cru,ці pra não morrer Caminho do pai, ouro negrão lá no três Dois palco, dois palco, dois palco, três palco O que é isso? Eu quero ver, cupado Eu quero ver, cupado Eu quero ver, cupado